Meus amigos, minhas amigas, como vocês podem perceber, eu já estou um tempão meio afastado nas redes sociais, em virtude de um comportamento um pouco fora do nível de expectativa da gente, um baixo nível de ambas as facções, diga-se de passagem, tanto da direita como da esquerda, depois que eu fui ao Faustão dizendo que eu fui vendido, bererê, bererê, fiquei muito enfadado com isso e me retirei, também aproveitei esse retiro para poder realmente mergulhar no valor dos candidatos, das eleições, cheguei a pensar inclusive em não votar em ninguém, etc e tal, estou no meu direito, mas eu acho que pelos acontecimentos que têm ocorrido agora nas últimas semanas, estou sendo chamado, uma voz interior, está morrendo, eu acho que isso deve estar ocorrendo e esse meu tipo de discurso está muito direcionado a pessoas que estão mais ou menos na minha situação, que estão indecisos em relação a quem votar. E eu cheguei à conclusão que eu vou votar no Jair Bolsonaro, não acho que o Bolsonaro é mito, não sou bolsomito, não sei o que, acho o Bolsonaro uma excelente pessoa, conheci o Bolsonaro, porque ele é um homem bom antes de qualquer coisa e tenho gostado muito também do vice-presidente lá, o candidato Mourão, está tendo uma performance espetacular, repreensível e apesar de eu discordar muito da atitude de muitos seguidores do Bolsonaro, isso não quer dizer nada porque o Brasil agora, ele precisa de uma decisão. Então, qual foi o meu critério? Eu coloco na balança o Bolsonaro de um lado, aí você coloca o Ciro Gomes do outro, você bota o Bolsonaro na balança e bota a Marina, bota o Bolsonaro, o Haddad, Bolsonaro, o Álvaro de Dias, Bolsonaro, quem mais? O Alckmin, né? Não dá nem para sair. Do Amoedo, eu fui ao comitê do Partido Novo, fiquei bem impressionado com a formação do partido, com a agenda de formação do partido, muito embora também tinha tido alguns sinões em relação à abordagem de assistencialismo, qualquer coisa. Mas eu acho que o mais importante nesse caso agora é perceber que nós temos um candidato que é o Bolsonaro, que está adoentado, sofreu um atentado sério, saiu de uma operação agora, requer muitos cuidados, não vai poder estar presente já numa campanha em termos de divisão de horário, já era completamente contra ele, tem oito segundos na televisão, teria o corpo a corpo para se fazer nas ruas. Eu acho que cabe a nós, os indecisos, a tomar decisão agora porque seria muito bom se o Bolsonaro ganhasse no primeiro turno, muito bom mesmo. Então cabe a nós agora, esses bando de indecisos, agora a tomar uma decisão e fazer o que eu fiz, põe na balança. Me dá um arrepio na espinha, só pensar um Ciro Gomes, sendo presidente da República, uma Haddad, uma Marina Silva. E a pessoa que tem essa condição de parar isso é o Bolsonaro. Então eu quero que vocês entendam também que quando eu votei no Lula, ou votei no Aécio, ou votei no João Doria, foi no mesmo viés que eu estou votando no Bolsonaro. Tipo assim, poxa, na época do Lula, em 89, o PT aparentava ser um partido de honestidade total, imaculada. Eu votei simplesmente por esse viés de honestidade que foi simplesmente desmascarado nos primeiros dois anos do PT, já era um vexame para qualquer pessoa que tem o mínimo de honestidade intelectual, o mínimo de decência e vergonha na cara. Então fui um dos primeiros a me desligar do partido e a tecer a severas críticas, como foi também um dos alicerces da oposição ao PT até agora. O Aécio já foi votado como o mal menor, que de menor não tem nada. O João Doria sim, me decepcionou bastante. Mas todos por esse viés. Bom, não temos muitas opções, né? Só que o Bolsonaro tem uma vantagem em cima disso tudo. Ele realmente, de uma maneira ou de outra, é uma pessoa fora da curva, ele não tem marqueteiro, é uma pessoa que se vale de si próprio, quer dizer, ele se vale do que ele é. Isso já é uma coisa fora da curva dentro da política brasileira. Portanto, eu quero dizer a vocês mais uma vez, não adianta votar no Amoedo agora, para quem quer tomar uma decisão objetiva em relação a tudo que nós estamos enfrentando. Temos que agora nos aliar, de repente, a facções dentro da própria oposição ao PT. Eu fiz tanta força para fazer uma união dos intelectuais, dos partidos, fiz tantos hangouts. Então, cabe a mim agora também suportar determinadas presenças e serrafileiras com pessoas que provavelmente eu não complementaria na rua em casos normais do dia a dia das nossas vidas. Portanto, está na hora da gente fazer uma escolha importante, adulta, sabe? Não temos nada de fanáticos em relação a isso. É uma aventura? Sim, é uma aventura. Não sei o que vai acontecer. Já temos tantas desilusões, né? Mas eu acho que cabe a qualquer pessoa que tenha um mínimo discernimento, o mínimo de honestidade intelectual e o mínimo de coragem a dar essa chance ao Bolsonaro. Porque já demos tantos a tantos outros. Agora, quem faz a diferença e quem é o novo, na verdade, desculpa o Amoedo por roubar o epígrafe do partido, mas a novidade mesmo é o Bolsonaro, sabe? O que pode tornar o Brasil uma nova economia, uma economia pujante. Nós podemos diminuir os ministérios, ver a infraestrutura, as rodovias, ferrovias, a malha viária brasileira toda, diminuir o ministério, reduzir impostos, ter uma economia livre, reduzir burocracia. Então, eu estou falando nessa área. Então, antes de qualquer coisa, quando se prende muito em segurança, que é muito importante, mas pense bem nessa agenda de economia liberal que pode transformar o Brasil e dar um salto verdadeiramente importante para nos tirar desse atoleiro que nós estamos agora. Porque uma coisa é certa, qualquer outra opção que não seja do Bolsonaro será absolutamente votar no igual ou no pior, entendeu? Daqui para pior. Então, pensei bem, o Bolsonaro é a única possibilidade de alguma coisa nova em termos de cultura, de cultura, como de cultura é comportamento, mentalidade, né? Do brasileiro em si. Então, é isso aí, meus amigos. Eu, a partir de agora, estou declaradamente apoiando a candidatura Jair Bolsonaro com o vice-presidente e o general Mourão. Espero que seja bem entendido, bem compreendido e que possa ajudar de alguma forma nessa temporada aí de eleições. Ok? Muito obrigado. Um beijão para vocês. Tchau.